Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da galiléia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da galiléia Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia Puxaram a rede cheia da ottando Puxaram a rede cheia da Il vio presente che sia il cheio E aí